Bem-vindos a 2010, irmão Eu faço como fizeram, racionais, em sampa, originais Do samba, mosdé finais, adoniram com champrais Dexter e Sérgio Vaz, Snoop e mais Foco pra fazer de um jeito que ninguém mais faz Nossas gotas de suor valem tanto quanto cristais Noto que a nossa obra ainda precisa de mais blocos Minha caneta é minha vida na minha mão Pra implantar mudança que não vai fim através dos tais votos Agora muitos falam de revolução Só que não tão na de enfrentar porque já sentem seus ideais mortos Espartanos em frente à televisão Só que não vão levantar se a luta só significa mais corpos É hora de acordar Isso é mais que abrir os olhos de manhã É abrir a mente pra enxergar Suas balas levam vidas pra vala Mas uma rima pode tirar muitas vidas da frente da bala MCs falam de guerra MCs falam de paz Alguns falam de união Só que não são leais MCs falam de amor MCs são geniais Já outros caem por terra Porque falam demais Tem muitas mentes por trás de uma arma Poucas armas na mão de uma mente Independência ou morte Foram dar duas opções E olha o que temos Muito mais mortos do que independentes Abram os olhos e o que vemos Eles esvaziam pessoas tão rápido quanto esvaziam seus pentes E pras perguntas que fazemos A escola nos empurra respostas que pra mim não foram suficientes Nossa missão é emergente Por isso minhas ideias andam junto com as suas Entende o que eu digo, meu caderno de rima é como uma bíblia Traduzida na linguagem das ruas Uma declaração de paz e resistência Uma ação de consciência Uma oração de persistência Uma nação com competência pra vencer o tempo E nesse exército não existe excesso de contingência Mantenha o pé no chão Você é o rap, irmão E não deixe dizerem que não Essa é sua função Porque chegar no ouvido das pessoas é fácil O difícil é chegar no coração O difícil é chegar no coração Chegar no coração Morando?